Opa, eu descobri um negócio interessante. Eu comecei no GTA esse final de semana agora, antes do feriado, no sábado, tá? Depois de baixar aqui pro computador. Tá vendo essas corridas, essas marcações que tem aqui pra você fazer competição? Olha só o interessante, eu vou fazer uma competição só comigo, tá? Eu vou escolher uma corrida que só eu vou jogar e você vai ver o resultado no final. Eu tô nível 5, tá? Então pra não morrer, é... Então eu criei uma corrida que só eu vou correr, tá? Eu escolhi um veículo qualquer, uma rádio qualquer, confirmou o veículo. Tá? Continuo pronto pra jogar. Só eu tô participando da corrida. Eu descobri isso ontem por acaso. Aí eu faço a corrida, quando terminar eu ganho reputação e dinheiro. Então se você precisa de dinheiro, se você precisa de ponto, pode fazer isso aí que é uma forma de você ganhar um dinheirinho e reputação. Eu mudei de nível exatamente assim. Participando de uma corrida sozinho, sem pressa. Porque você é o único, se você fizer ela em 5 ou em 25 minutos. Eita! Ué! Fiz a corrida 3 voltas, fiquei em primeiro lugar sozinho. Fiz em 3 minutos e tralala. Ganhei 2.408 e mudei de nível. Olha só, que molezinha. Então, é uma boa pra você ir treinar e ir até o nível 12, onde as coisas acontecem. Falou gente, é isso aí. Um abraço.